e aí brasileiro você também está legal quero saber meu nome é emerson antes de qualquer coisa e hoje eu vou fazer um tour com você pela city pelo centro da cidade de brisbane onde você vai estar encontrando nada porque tudo é a mesma coisa qualquer cidade que você vá aqui pela austrália pelo menos a city downtown como você quiser chamar o centro da cidade é sempre igual claro que com algumas particularidades algumas coisas diferentes porque afinal de contas cada cidade é uma cidade e aqui olha só que coisa louca que já encontrei tem algumas bolas gigantes essa coisa estranha aqui não sei o que isso significa mas não deixa de ser uma coisa muito legal bem diferente bem louco né atrás de mim alguns prédios super modernos super bonitos e do outro lado prédios super antigos que pra falar a verdade eu achei até mais bonito ali fica o celebrado vim passar uma tarde aqui em brisbane porque não passear e mostrar a cidade pra vocês mostrar o centro mostrar coisas é uma forma de você viajar comigo de conhecer um pouco da austrália já que você não pode estar aqui pelo menos você me dá o prazer da sua companhia que a gente se diverte conhece lugares novos experimenta novas culturas novos sabores e por aí vai o centro da cidade de brisbane é bem bonito viu não lembra quer dizer lembra um pouco de cisne sim mas é diferente também não sei dizer se é igual se é diferente uma coisa que eu reparei aqui em brisbane eu não vi muito indiano e muito chinês eu vi bastante australiano coisa que está me surpreendendo acho que é mais na cidade de sydney e melbourne que você acaba encontrando mais gente de outras nacionalidades aqui você encontra também afinal de contas eu sou estrangeiro mas você encontra muito mais australiano nos outros centros que não seja cisne em melbourne olá o povo da austrália bem educado né é uma beleza ea gente fala mal do povo brasileiro né mas povo mal educado principalmente essa adolescência que não tem um pingo de noção tem em qualquer lugar e aqui eu acho que eles são até um pouco mais perdidos viu ele já sentiu a minha presença o cara é bom hein será que se eu colocar uma moeda ele vai acabar fazendo algum sinal um dólar eu vou ver se ele faz alguma coisa eu achei que ele podia fazer uma coisa mais né cheio de mais sei lá com mais glamour mas foi simplesinho mas pelo menos foi bonita cidade viu olha esse prédio aqui é bem legal é um shopping center cheio de borboleta para falar a verdade aqui é cheio de shopping center atrás de mim já tem um mas esse que eu falei que é cheio de borboleta na fachada é aí que tá atrás de mim que você tá vendo bonito pra caramba né isso aqui também eu acho que é uma curiosidade de qualquer cidade da austrália não só brisbane mas quando você vai para o centro você não vê lojinhas de dois dólares ou coisas parecidas você vê lojas como louis vuitton tiffany max mora então por aí você tem uma idéia né do din din do cascai que a população tem é porque aqui na austrália se ganha muito bem então nossa que rua barulhenta claro que você também acaba tendo lojas que custam uma fortuna bom pelo menos essa é educada né adorei o visual dela é oh yeah beautiful onde você é? aqui na cidade australiano? brisbane? só pessoas bonitas eu sou do brasil brasil eu amo australiano eu amo australiano eu sou quase um australiano eu sou quase um australiano mas você vê a diferença? isso é que dá falar com australiano tais galera tais 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 é pesado você fica desidratado com uma facilidade absurda é muito quente é bem úmido então por isso que você fica sempre com essa sensação de pele pegajosa, grudenta parece que você está sempre sujo se você não tomar esse pequeno cuidado você vai ficar desidratado com dor de cabeça mal humorado do jeito que eu estou agora porque eu não bebi nada ok olha aí o momento jabazão jabazão é jabazão porque eu estou falando porque eles não me pagaram nada mas eu estou aqui no boost acho que dá pra ver o nome se você colocar um A no final imagina que coisa mais linda que vira esse nome mas esse lugar é um dos meus preferidos aqui na australia porque eles tem uns sucos assim super nutritivos é bem caro mas é uma delícia e é uma coisa assim bem concentrada parece que você está bebendo a fruta eu adoro esse lugar então como eu falei para você que você tem que beber tomar sempre alguma coisa vim para cá acabei de comprar eu comprei um berry crush esse que está aqui atrás de mim gente olha aí que delícia ela está preparando meu suco agora eu não falei que é bem concentrado é bem é difícil de tomar mas é uma delícia thank you you too thank you não dá para explicar a sensação desse suco é delicioso amo amo corta sabe uma coisa que eu gosto também bastante aqui da cidade de brisbane quem me conhece sabe que a minha cor preferida é laranja e olha tem muito táxi nessa cor muito táxi laranja então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo tchau